Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Personalité Mastercard Black The One Mastercard Black de metal, um luxo, chegou, chegando, a caixinha de veludo, um luxo, veludo, né? Olha que legal, chegou o Itaú Mastercard Black Personalité, chegou, chegando aqui no canal, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Gente, que legal, né? Vocês pediram aí, tanto que eu tivesse o The One e o The One acabou chegando, chegando, a caixinha, ele vem escrito aqui, The One, eu vou ler pra vocês, valorizamos momentos únicos que virão com experiências que você nem tinha imaginado. O Itaú Personalité The One é o seu convite para momentos inesquecíveis. The One, com você no seu tempo. Aponte a câmera do celular para o QR Code ou acesse meu.itaú.com.br E o cartão, ele vem aqui dentro, nessa caixinha, com veludo aqui, bem cobertinho, mofadinho, tá vendo? Protegendo o cartão, que é feito de metal. Então o cartão, ele vem nessa caixinha, ele vem nessa situação aqui, vou deixar ele pra vocês verem aqui. Na caixinha, deixa eu ver se tem alguma coisa debaixo da caixinha, que eu não abri ainda. A caixinha vem assim, estamos aqui para te mostrar o melhor caminho. Itaú.com.br barra personalité e atrás, nada, tá? Então, dentro podia vir um chaveirinho, né? Podia vir uma caneta de presente, podia vir algumas coisas que vai dar um mimo. Quatro mil reais, gente. Não é brincadeira não, viu, Itaú? Quatro mil reais é a anuidade, a segunda anuidade mais cara de um cartão de crédito no Brasil, perdendo apenas para o Santander Centurion. Também de metal, um dos maiores cartões do mundo, o Centurion, o The One, tem a segunda maior anuidade do Brasil, quatro mil reais. Bem, aqui está o Mastercard Black The One, feito de metal. O cartão é do Itaú, na versão personalité, tem também ele na versão private. As regras para ter o cartão no private é cinco milhões de investimentos ao private, e muda o símbolo do cartão para o modelo atualizado do Itaú. Já o personalité ainda veio essa versão antiga, com o símbolo dourado, né? E feito de metal. No nosso blog, alta-renda-blog.com.br, você encontra o cartão feito de metal e o peso do cartão The One. Quando você pega a câmera do celular e aponta aqui, você vê essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Chegou o cartão, valoriza o seu tempo e as suas escolhas. The One com você no seu tempo. Desbloqueie agora o The One no app do Itaú personalité para utilizar os seus benefícios e desbloquear aqui. Aí vem para você acessar e desbloquear o cartão. Utilize sua senha de seis dígitos na sua conta corrente para realizar o desbloqueio. Em caso de segunda via mudanças do cartão personalité, o The One, renovação do cartão, sua senha atual será mantida. E aí tem informações do cartão e tal, aí mostra os benefícios que o cartão tem e é nisso que nós vamos trabalhar aqui agora para que vocês conheçam o The One feito de metal do personalité. Vamos comigo na tela, veja. O Tui Assist, a assistência pessoal 24 horas que conecta você a momentos inesquecíveis, né? O pessoal do canal que usou o The Assist só elogia esse serviço que tem pelo Itaú The One, tá? Em hotéis e resorts você pode ter upgrade de quarto, receber cortesias de boas-vindas, vouchers com crédito para uso durante a sua estadia, tá? Em restaurantes premiados, tenha prioridade nas reservas, mesas privilegiadas, menu upgrade, experiências exclusivas, tá? E mais detalhes aqui. Você pode falar com o The Assist através do WhatsApp. Assistência 24 horas, 7 dias por semana através do 0800 no Brasil. E no exterior também tem contato, tá? E caso você queira enviar um e-mail para eles, tem um e-mail exclusivo The Assist Itaú e aí Ocierge do cartão, tá? A pontuação do cartão é 3 pontos por dólar gasto em compras nacionais. E 3,5 pontos por dólar nas compras internacionais. A sala VIP é ilimitada e gratuita para você e seus adicionais através do lounge key ao redor do mundo, através das salas VIPs. Ou seja, o titular e os adicionais têm acessos ilimitados ao lounge key. Já os convidados não têm nenhum acesso, por enquanto, ao The One, tá certo? Você tem a opção de gerar o cartão virtual para gerar maior segurança? O cartão virtual do Itaú, no modelo que tem aí, você pode gerar o cartão virtual para uma operação e ele é excluído. Depois, também com recorrências aos outros cartões virtuais que tem. Além disso, você pode cadastrar o cartão nas principais carteiras digitais do Itaú Personal IT. Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, além de poder pagar por aproximação também com o seu cartão The One. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que traduz aqui um pouquinho o que é The One. Veja. Dizem que tempo é dinheiro, mas não é bem assim. Tempo é muito mais precioso. Aproveite bem o seu com o Itaú The One Mastercard. O único cartão com assistente pessoal dedicado a facilitar seu dia a dia e te conectar com as melhores experiências. Suas viagens começam com muito mais conforto. Com acesso ilimitado a salas VIP em voos nacionais e internacionais. Explore seu destino com roteiros exclusivos e personalizados para atender suas preferências. Benefícios em hotéis e resorts renomados de 4, 5 e 6 estrelas. E facilidade de reservas com benefícios diferenciados nos melhores restaurantes do mundo. Você define seus gostos e The Assistant cuida dos detalhes. Reserve sua viagem com desconto em jatos privados ou helicópteros executivos com alto padrão de segurança. E acesso a serviços VIP para agilizar o processo de check-in e alfândega em mais de 700 aeroportos pelo mundo. Conforto, exclusividade e privacidade em vilas especiais disponíveis para reserva pelo The Assistant. O assistente pessoal te conecta a grandes eventos e também aos feitos sob medida, criados para você. Além, é claro, de descontos nas melhores lojas de luxo. E você não precisa mais viajar para comprar um produto importado. Deixa que seu personal shopper cuida de tudo para você. Faça compras e pague por aproximação com as principais carteiras digitais do mercado. Acumule pontos que não expiram para usar no seu tempo. E que você pode usar para comprar passagens aéreas com desconto ou transformar em cashback. Seu tempo é precioso. Tenha tudo o que você merece no momento em que precisar. Como vocês sabem, o design do cartão é feito de metal, então tem um luxo só em ter um cartão como esse. Os pontos, logicamente, que nunca expiram através do YUP, que é o programa atual do Itaú Personality. Você sabe que você pode trocar os pontos do cartão porque é cashback na fatura. É uma possibilidade que tem também com o The One. Gostei de desconto e benefícios ao Clube Med. Com o cartão de ônibus, você conta com benefícios especiais no resort Clube Med. Ao reservar pelo The Assist e pode desfrutar do melhor nível de experiência em sua viagem. Acesso a pré-vendas exclusivas de pacotes. Upgrade de quartos e crédito de até 100 euros para uso no resort. Consulte condições e outras informações clicando no menu abaixo. Isso aqui é para quem quer saber mais sobre o Clube Med. Desconto exclusivo na Mistral. O melhor e mais completo catálogo de vinhos com até 30% de desconto para compras nas lojas físicas ou online da Mistral com o seu cartão The One. Sociedade da Mesa. Faça parte do Clube de Vinhos exclusivo para o The One e receba rótulos escolhidos por uma curadoria de sommelier da Sociedade da Mesa. E como eu falei para vocês, você pode acionar as principais carteiras do Itaú, Personal IT, como Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e PayPal também. O cartão através da Master Assist Black. Você tem auxílio médico emergencial no exterior por 60 dias, no valor de até 150 mil dólares. Beleza, né? Inconveniência de viagens, até 3 mil dólares de reembolso. Cobertura por atraso ou cancelamento de viagem com até 3 mil dólares de reembolso. Proteção de bagagem. Tem também seguro para aluguel de veículos. Tem também compra protegida. Garantia estendida original. Mastercard surpreenda. E também outros benefícios pela bandeira Mastercard Black. Diante de tudo isso, está aí para vocês o Mastercard Black The One, que chegou e chegando aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui com o The One, aqui com o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Patrícia Osana, um grande abraço. Cida Pereira, um grande abraço. Tiago Santos, Oliveira Santos, um grande abraço. Rogério Cristiano, um grande abraço. Luciana Costa Bispo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto